Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje terá uma nova aula de alemão e hoje vamos falar sobre a sorveteria. E eu tive essa ideia porque sei que muitos de vocês estão trabalhando em sorveterias aqui na Alemanha e por isso achei que vou ensinar umas palavras e frases importantes que você vai precisar se você trabalha numa sorveteria ou também para todo mundo que gosta de tomar uma sorvete, isso também vai ajudar bastante. Então, vamos lá! Bom, primeiro, como se chama sorveteria em alemão? Dizemos Eisdiele. Die Eisdiele. Die Eisdiele. E a palavra sorvete em alemão é Eis. Eis. Das Eis. Como é em inglês? Na verdade, Eis. Das Eis. E uma bola de sorvete seria die Kugel e juntos é die Eiskugel. Die Eiskugel. Então, muitas vezes você vai ver escrito uma Kugel, tipo uma bola, zwei Kugeln, duas bolas, drei Kugeln, três bolas e assim continua. Depois, duas palavras importantes também. A casquinha em alemão é die Wafel. Die Wafel. E o corpo. Der Becher. Der Becher. E depois, os sabores. Em alemão são die Sorten. Die Sorten. Eine Sorte. Um sabor. Sabor na verdade seria Geschmack. Mas Sorte é tipo tipo. É tipo tipo. É tipo tipo. É tipo em alemão. Então, falamos tem tipo morango, tem tipo baunilha, tem tipo chocolate. Pois é. Então, falamos die Sorten. E depois, alguns sabores. baunilha, o clássico. Vanille, em alemão. Vanille. O vanille se fala também às vezes vanille ou vanille. Chocolate é chocolade. Chocolade. Morango. Erdbeere. Erdbeere. E tem muitos mais. Aliás, gente, alemães amam tomar sorvete. Acho que somos o campeão do mundo de tomar sorvete. Realmente aqui, quando abrem as sorvetarias em março, todo mundo tá indo lá. Todo mundo, realmente. Ah, importante também, creme de leite batido. Em alemão é zahner. Die zahner. Die zahner. O H deixa o A um pouco mais longo, por isso é zahner. Die zahner. Depois, importante também, é para levar. Para levar, para levar, em alemão. Ou para viajar. É zum mitnehmen. Zum mitnehmen. Zum mitnehmen. Ou para aqui. Acho que se chama assim no Brasil, né? Para aqui. Seria zum hier essen. Zum hier essen. Essen é comer. Trinken é beber. Então, se é um café ou algo, pode dizer zum hier trinken. Zum hier trinken. Então, essen é comer. E trinken é beber. Pois é, essen e trinken. Depois, temos que pagar. Em alemão pagar é zahlen. Zahlen. Ou também bezahlen. Bezahlen. O cliente vai perguntar, por exemplo, ich möchte zahlen, bitte. Ou ich möchte bitte zahlen. É melhor assim. Ich möchte bitte zahlen. É tipo, eu quero pagar, por favor. Ich möchte. Eu queria. É a forma educada. Ich möchte. Ich möchte. Bitte zahlen. Bitte, por favor. Zahlen. Pagar. Ich möchte, bitte zahlen. E depois, o garçom vai perguntar, bar, com dinheiro, bar, chamamos em alemão, bar, bar, ou com cartão. Ou com cartão. Metcarte. Metcarte. Então, bar é com dinheiro. Metcarte, com cartão. E depois tem o troco. O troco é o wechselgeld. Wechselgeld. Das wechselgeld. E talvez o cliente vai dar guarjeta. Guarjeta é trinkgeld. Trinkgeld. Das trinkgeld. E, enfim, umas bebidas importantes que o cliente vai pedir, talvez. Então, muito fácil. Café é café. O café, falamos café. 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 Água. Wasser. Das Wasser. Das Wasser. É der Café. Das Wasser. O suco. Der saft. Der saft. Der saft. A coca-cola. Die cola. Die cola. Die cola. Die cola. E, enfim, a cerveja, por exemplo. Das Bier. Das Bier. Bom, agora já sabem umas palavras importantes em alemão para ir ou trabalhar numa soveteria. Agora vamos fazer um pequeno diálogo. Hallo. 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 Schon entschieden? Ja, ich hätte gerne zwei Kugeln. Im Becher oder in der Waffel? In der Waffel, bitte. Einmal Schokolade und einmal Zitrone. Bitteschön. Das macht zwei Euro vierzig, bitte. Drei Euro. Stimmt so. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Bom, isso foi a pequena aula de hoje. Soveteria. Espero que tenham gostado. Podem assistir as outras aulas também que tem no canal. Já tem um monte de aulas com outros cenários, outros temas que vão ajudar vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau e tschüss! Tchau. Tchau.